Nós somos outra família de medo Eu sou um apaixonado pelo Botafogo Botafogo é tudo na minha vida É minha casa, eu sempre gostei daqui Eu sou botafoguesa aqui, ó, de coração Tem como uma família A família Botafogo, pra mim, só me fez bem Eu vi com meu pai, quando eu comecei a vir O estágio que o Botafogo tá hoje Uma estrutura ímpar, com certeza De um dos maiores clubes de futebol brasileiro 103 anos Botafogo, parabéns Eu desejo parabéns, Botafogo Muitas felicidades, muitos anos de vida Eu te amo, cara Parabéns, Botafogo Vamos utê a fome Vamos utô E vamos utê a fome Obrigado.